O importante foram os três pontos para a nossa equipe e a gente saber que ainda tem muita coisa para a gente alcançar o nosso objetivo, que primeiro é a classificação. Gerson, você acha que a repercussão na Argentina vai ser uma repercussão positiva para o que o Fluminense tem demonstrado ao longo dessas competições ou eles vão tentar fazer de tudo para botar o argentino como o próprio River, que não teve condições de conseguir chegar a uma vitória importante, tentar minimizar a derrota e a goleada? Não, acho que a equipe do River é uma candidata ao título da Libertadores, na minha opinião, é uma equipe muito forte, acho que a vitória, como eu falei, o mais importante foram os três pontos, que nos deixa ali na liderança, um passo da nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo, mas como eu falei, independente se foi de cinco ou poderia ser menos, o importante foram os três pontos. Não, se o Diniz bate na tecla e vocês sempre batem na tecla, de um time humilde que trabalha bastante e o Diniz falou mais uma vez isso hoje, como é que vocês recebem esses elogios de melhor futebol do Brasil, melhor time do Brasil e agora até melhor time da América, vocês bateram dois gigantes no Flamengo e agora no River Plate, dois gigantes sul-americanos? A gente recebe da maneira que é o futebol, até sábado passado a gente era o pior time, a gente perdeu de 4 a 2, poderia ter tomado uma goleada histórica, porque o Fortaleza fez uma belíssima partida, a gente tem que manter sempre os pés nos chãos e trabalhar muito, esse é o Fluminense hoje, com muito trabalho e muito esforço. Legal. Eu fiz até uma pergunta para o Fabio, mas acho que é bacana ouvir de você que tem experiência pra caramba em Libertadores, no jogo contra o River Plate de 2021, a gente sentia que tinha ainda um time, eu acho que a eliminação tem muito a ver com isso, tinha um time ainda não acostumado em jogar Libertadores, assim, muitos jogadores jovens, hoje foi o primeiro tempo muito típico de Libertadores e eu acho que a minha sensação, pelo menos, foi uma sensação oposta a essa, então eu queria saber de vocês se você acha que nesse sentido do anime, no sentido mental, se é um time que hoje o Monstro não está preparado para jogar essa competição? Não, são jogadores, assim, a gente tem muita experiência, né, os jogadores que estão em campo, né, lógico, com a mescla dos mais jovens, a gente teve paciência, né, a gente foi pro intervalo 1 a 1 ali, sabendo que a gente tinha que vencer a partida, né, pra nos deixar um passo do nosso objetivo e voltamos pro segundo tempo com, acho que assim, como eu falei com os meninos, eu falei assim, a gente precisa voltar o que a gente é, a posse de bola, o toque, o toque, movimentação e foi isso que aconteceu no segundo tempo, a gente conseguiu envolver a equipe do River e sair saíram os gols. Explica pra gente como é que você conseguiu daquilo, como é que você enxergou na hora, no momento, um frame ele, né, que ele seguiu daquele, que ele seguiu daquele passo. É, eu vi o Samuel correndo, só passei lá. Só passei? Só passei? Sempre. Mas, ônibus, você acha que, você acha que a mudança, você acha que a mudança, uma mudança de, foi uma coisa que vocês conversaram já no vestiário pra mudar o lado onde o Fluminense atacou, o Fluminense atacou muito pela esquerda no primeiro tempo, na direita, e no segundo tempo atacou muito pela direita. Foi uma mudança de estratégia pra, talvez, bagunçar um pouco mais as áreas do River ali? Não, a estratégia foi que o Diniz brigou muito com a gente no sábado, como você bem disse, acho que foi essa a nossa estratégia. Obrigado.